Eu me graduei em letras, depois eu fui fazer pós-graduação em língua portuguesa para lapidar escrita. Depois que eu terminei o curso de língua portuguesa, eu tive a oportunidade de entrar na área de marketing, trabalho nela até hoje, aí eu fui buscar o conteúdo técnico e encontrei o curso do Mackenzie, o de marketing de conteúdo. No curso de pós-graduação, no Lato Senso, você vai ver o seu dia a dia de uma maneira técnica, então você vai aprender com professores que estão ali no mercado de trabalho, que amam o que eles fazem, então você absorve tudo isso. Dentro do marketing, eu trabalho com comunicação, então fazer o curso de marketing de conteúdo me ensinou a escrever estrategicamente para o meu cliente. Eu falei, é ele, é o curso do Mackenzie, que é completo, que eu li o conteúdo programático, faz toda a diferença, tanto para o seu atual empregador e também para a carreira, para o mercado de trabalho, para empreender, inclusive, o curso de marketing de conteúdo, eu vi tudo isso. Eu achei o curso incrível, é um conteúdo extremamente atualizado, tudo que o curso me trouxe do Mackenzie foi, assim, um marco para a minha carreira.